Estou aqui na Roco Rugara, papel de paredes e persianas. São mais de 400 opções por apenas 200 reais o rolo, em até 3 vezes sem juros. São papéis de parede laváveis, padrão europeu, com durabilidade maior que 10 anos. A instalação é grátis e fazemos orçamento sem compromisso. Nós estamos aqui na Avenida Madre Paula, número 508. Roco Rugara, o melhor em papéis de parede e persianas.